Tô fazendo um treino aqui agora da ostentação, olha só, vou clicar aqui pra você ver. Olha que coisa mais linda este pôr do sol, o Bruno tá ali só admirando, ó, ó, ó. E o treino que a gente vai fazer hoje, o treino do pôr do sol, é pra gente acabar com aquelas gorduras daqui, que ficam marcando no seu sutiã, aquela gordura aqui das costas também, e a gordura dos braços, tá bom? Vai ser bem fácil o treino, mesmo quem é iniciante vai conseguir acompanhar. Eu vou fazer de duas maneiras pra você, vendo aí, maneira que fica mais tranquilo pra você fazer. Fechado? Vamos lá? Bota aí a hashtag treino do pôr do sol, se você vai fazer comigo, bota aí. Bota aí agora o que eu tô esperando, treino do pôr do sol, vamos lá, que eu quero saber quem é que vai até o final comigo desse treino aí. Acabar com essas gorduras feias que marcam em todas as coisas que a gente bota, vestido, blusa, fechou? Já colocou? Vamos lá então. Bruno, vai nos falar quais são os exercícios, tem que sair da frente do sol. Você vai me mentir, quem fala o que é o primeiro? Corda da naval. Primeiro, ó. Pega a corda na mão e bate no chão. Bate lá no chão. Dois. Bate direitinho. Hã? 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 É o quê? Bate com força lá no chão. Mas aí fica paradinho, não é muito difícil mexer as pernas nos braços, ó. Só os braços, não. Com força, levanta e bate. Vai. Isso aqui. Vai na frente as duas mãozinhas. Puxa. Puxa, olha só. Puxa o cotovelo lá atrás. Vai acabar com as gorduras que tem nas suas costas. Meu amor, hoje. Gostou do meu biquíni? Gostei do conjunto. Gostei do conjunto. Safado. Fui do conjunto. Gostou? Gostei. Puxa, com força lá atrás. Consegue dar saltinho ainda, ó. Soco no chão. Pra quebrar o piso. Ó. Força. Tá fora. Ó, tá fora. Força. Alguém fazendo pudim. O dinheiro de açúcar é queimado. Bora. Vamos lá, vamos lá. Soco no chão. Faz força. Bora. Aí. Fute o outro. Polichinelo desenvolvimento. Eu me lembrei. Ó. Pula lá pra cima. Bora. Acabar com essas gorduras aí da parte de cima. Sei que te incomodam. Vamos acabar com elas. Muito bom. Muito bom. Vamos. Pois acho que o meu chefe me libera, meu do mamãe do marco. Libera o que tu quiser, mano. Dois corquinhos, faz o que tu quiser. Muito bom, primeira rodada. Chegou a sua mão. E aí, 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 ó. O Samu pra te buscar. Chama a Samu. Chama a Samu. Bota aí, hashtag, chama a Samu. Se você já sentiu acelerar o seu coraçãozinho, Samu tá chegando pra te buscar. Não morre ainda, não. Não morre ainda, não. 20 segundos, né, tem. Eles só levam pessoas vivas, tá? A Samu, senão vai ter que chamar outra coisa. Tem que chamar o ML. Tem que chamar o ML se você morrer, né? Então, é só a Samu por enquanto. ML não tem sirene, eu acho. 10 segundos. Vou dar dois. Não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem pressa, né. Vai dar naval. Bora. Bora que o sol tá indo, o sol tá indo. Reza a lenda. Quem faz esse treino até o final, ó. Fica gostosa. Ó. Reza a lenda. Mas tem que ser antes do sol cair. É, não. Vamos lá. Se não, um vira, transforma a baranga em... Outro, bate com a baranga pior. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois do que o sol cai, vira bruxa. Já era, já era. Vira bruxa. É. Não é as bruxas das qualidades, é as bruxas das antigas. Esqui. 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 Na frente. Ui, só um mentinho. Vamos lá, vamos lá. Puxa. Vamos lá, vamos lá. Tô puta. Ó, vamos. Puxa. Cuidado aí, ó. Vai cair aí. Eu vou cair, tem uma grande ligada. Puxa, puxa, vamos. Que bem, que bem, que bem. Soco no chão. Vamos lá, força pra quebrar o piso no chão. Tchau. Por que que é esse forno aí? É, porque eu ia fazer isso no chão. Amo que tá indo embora o sol. Vai virar abóbora. Com ar. Abóbora é redonda, aqui não é o caso. Vamos. Virava abóbora? Não era bruxa? A carruagem virava abóbora, da Cinderela, assim. Ah, eu tô por fora. A minha virava bruxa. Minha noite eu tinha que voltar pra cá sem acabar o encanto. Ah, então. Põe a chinela de novo. Vamos lá, vamos lá. Se consegue, ó. Acabava o encanto. Sim. Acabava o encanto. Ela não era mais uma princesa. Só até meia-noite. Foi transformado pra lá ir na festa. Não tava assim o que era, entendeu? Ela perdeu o sapato. Ela perdeu o sapato. Aí ele falou e saiu. Ah, Bruno. Mais um clássico. Conheço, claro. Achei. Aham, eu olhava a cinderela. Eu fui pra ele direto. Ó. Respira. O sol tá indo. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Vamos acelerar esse negócio aí. Vai. 30 segundos. Será que dá tempo? Vamos lá. Conta pra mim como é que você tá se sentindo depois, tá? Mas tem que ser antes de cair o sol. Ai, ai, ai. Não vai dar tempo. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o primeiro exercício? Guarda na volta. Não entrou nada. Última rodrada. Antes que acabe a magia do negócio. Vai. Não, deixa o sol. Deixa o sol aparecendo. Não, eu. Eu da pra ver. Aí. O sol tá caindo, né? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Cai o sol. Menos os pelando aí. Vamos lá. Bora. Depois a Paula dá uma clareada aí. Precisa. Dá pra ver. Vamos, vamos. Tô aqui dando apoio moral nessa bancada. Vamos, vamos. Pensa com uma hashtag. Próximo. Sky. 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 Mais conhecido. Ele foi embora. Já deu o sol. Foi embora. Já era. Já era. Não adianta sapatinho. Não. Capaz do sapatinho. Vamos lá. Fim, eu fiz. Não, estragou. Estragou o paisagem. Nada. Agora que ficou bom. Bora. Aí. Próximo. Tô no chão. Olha aí. Ó, Samu veio te buscar, Fia. Vamos. De novo. Chama a Samu. Vai ser a hashtag. Você tá quase morta. Vamos lá. Ou chama o ML. Se você morreu, se você morreu, aí você que vai me dizer. Tá no fim. Tá no fim. Tá queimando o pudizinho. Qual é o outro? Policinário de desenvolvimento. Ó. Policinário de desenvolvimento. Vou lá pra cima. Você tá muito cansada. Tá em cima. Vai em cima. Vamos. É o último. Último. Bora. Parabéns Agora você me conta Olha lá Olha lá, se foi Mas tá lindo igual Olha Agora me conta aqui Se você vai chamar Se você chamou a SAMU Ou o IML SAMU pra quem tá vivo ainda IML pra quem morreu Me conta aqui embaixo, bota a hashtag Chamei a SAMU, hashtag chamei O IML pra gente saber o seu nível Depois de terminar o treino Bruno fala aí que eu tô Tá bem suadinha Ó Presta atenção Pra você Que quer ficar toda maravilhosa Quer ficar linda Quer chamar atenção Você quer chamar atenção na rua Onde passa Você quer Dançar e se sentir gostosa Aqui é o seu lugar Brincadeiras à parte É aqui o seu lugar Porque aqui a gente transforma mulheres Que não estão sentindo nada bem Em mulheres gostosas de verdade Você vai emagrecer E não vai ficar flácida Mas você tem que ter a combinação certa Dos exercícios do protocolo Fire 3D E como que eu faço pra ter a combinação certa Dos exercícios do protocolo Fire 3D Você vai apertar nesse Nesse Amanda e Bruno Que tem aqui Dieta.mente Vai lá no nosso perfil Vai ter um link azul Você vai clicar no link azul Vai selecionar Fire 3D Team Promoção Um ano de acesso Lá você vai conseguir ter acesso Aos exercícios Pra todos os dias Da semana A combinação A sequência A dose certa Pra você emagrecer Perder gordura Ficar toda gostosa E sambar na cara Das inimigas Então Vem logo Clica lá Clica lá Se inscreve E vem logo com a gente A gente se vê lá no programa Ou em algum próximo vídeo aqui Se você tá muito tempo enchendo linguiça Eu recomendo fortemente Que você se inscreva rapidamente Porque não dá mais pra ficar enchendo linguiça aqui Fazendo um treininho aqui Outro treininho lá A gente quer que você tenha mais resultado Então pra ter mais resultado Você Tem que ser uma gata da elite Tem que ser uma gata da elite Tá bom? Beijo Fique com Deus E até o próximo treino Tá? Tchau Pra você apreciar mais um pouquinho aí E fim Tchau